Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E bom, manos, no vídeo de hoje eu vou comentar o resultado da votação que eu criei alguns dias atrás sobre as melhores skins, né, já lançadas até o momento no clube Fortnite. Já quero agradecer, né, a todo mundo que participou aí da votação. Acho que vai ser bem legal, né, compartilhar aqui o resultado com vocês, né, saber a opinião da comunidade a respeito das 12 skins já lançadas até o momento no clube, né. Lembrando que o clube começou em dezembro do ano passado, né, agora estamos em novembro, então no total chegaram, né, 12 skins até o momento, né, uma por mês, logicamente. Mas, primeiro de tudo, né, já quero desejar uma ótima semana para todo mundo, né, um ótimo mês. Segunda-feira, começo de um novo mês, então, né, espero que todo mundo tenha um ótimo fim de ano aí, né, pela frente. E, manos, olhem só, começando então, né, falando da skin menos votada, que ficou na colocação, né, de número 12, foi a skin do Arrow, exatamente. Eu me surpreendi bastante que o Arrow foi a skin menos votada. teve 330 votos, não foi uma quantidade pequena de votos, né, muita gente gostou do Arrow, mas eu achava que ele ia estar mais no meio, tipo, eu não pensava que ele ia estar no topo também, porque não é uma skin, assim, extraordinária, né, porque é um personagem. Eu sei que muita gente gosta do Arrow, mas é um personagem, então não tem aquela criatividade, né, por parte da Epic Games. De qualquer forma, então, né, o Arrow ficou em último aqui nessa lista. Com 350 votos, um pouquinho só a mais, aparece agora a skin da Ali. A chamada também, né, a galera chamou de Lince, né, cracuda, logo que ela foi lançada, o pessoal já tinha apelidado ela desse jeito, e eu sei que muita gente não tinha gostado dessa skin. Essa aqui sim, eu imaginava que ia ficar no fundão aqui dessa lista, porque quando ela foi lançada, né, a galera comentou que a Epic Games, né, deu uma piorada na Lince, lançou essa skin ali, como se fosse a irmã da Lince, alguma coisa assim. De qualquer forma, então, pelo jeito, a galera realmente não gostou tanto dela. Agora, né, pulando um pouco aí a quantidade de votos, na colocação de número 10, aparece a Mega Cuddle Master, com 475 votos. Bom, eu vou comentar, né, alguns nomes aí de skins em inglês, tá, porque eu tô retirando de um site em inglês, então não vou lembrar o nome de todas elas em português. De qualquer forma, essa skin eu chamo aí de Ursinha Robótica, né, acho que todo mundo chama desse jeito. Ela, né, foi lançada aí mais ou menos na metade desse ano e tudo mais no clube, e eu até pensava que ela ia ter uma quantidade a mais também de votos, pelo jeito a galera não foi muito fã, mas eu até entendo, porque é a questão da Ursa, né, Epic Games já lançou muitas Ursas no Fortnite, né, lançou a Ursa Robótica aí no clube, então talvez, né, por isso não chamou tanto a atenção assim da comunidade, né, como outras skins que estão mais no topo aqui da lista. Agora, com 532 votos, aparece o Deimos. Essa skin masculina, né, que tem um tema ali mais de terror e tudo mais, né, uma skin um pouco diferenciada, mas que o pessoal talvez não gostou muito, né. E eu não tenho a skin, mas eu até imagino, porque a galera talvez não gostou tanto do Deimos, né, porque ele tá aqui na parte de baixo, é por conta que a parte mais diferenciada da skin é a máscara, né, que fica ali no rosto. Só que quando você joga, você não vê, tá ligado, então, não sei, acho que jogando, né, fica como se fosse um personagem comum, dá pra se dizer, então talvez, né, por isso, ficou aqui na parte de baixo. Agora, com 575 votos, aparece a skin da Lhama, que é o Lhambro, né, em inglês. Mano, essa skin, ela me surpreendeu positivamente, eu pensava que ela ia ter menos votos, mas teve mais votos até do que eu imaginava, porque eu pensei, né, ah, skin de Lhama, né, a época já lançou várias, então, acho que o pessoal não vai gostar tanto assim. Tanto é que quando a skin, né, chegou, eu lembro, né, de muitas críticas nas redes sociais, né, o pessoal falando que já tava enjoado de skin de Lhama, por isso eu pensava que nessa votação essa skin ia ficar um pouco mais embaixo, mas ficou até mais aqui pro meio, né, ficou, sim, um pouquinho mais na parte de baixo, mas mesmo assim, né, me surpreendeu aqui positivamente na quantidade de votos. Agora, com 777 votos, olhem só que número bonito, aparece o Lobo Ardente, né, primeira skin lançada aí, aí do conjunto, né, Primeiras Sombras do Midas, essa skin masculina, né, foi lançada no mês de setembro, e, manos, pelo jeito, muita gente gostou do Lobo Ardente, né, também uma skin aí um pouco diferenciada e tudo mais, acho que sim, né, merece ter essa quantidade de votos, né, porque tem seu estilo próprio, né, dá pra se dizer assim. Agora, com 905 votos, aparece o Loki, que assim como o Arrow, né, é um personagem e tudo mais, então, não tem muito o Capcom Games modificar, né, afinal tem que ser fiel ao próprio personagem, mas, pelo jeito, a galera gostou um pouco mais do Loki. E eu também gostei mais do Loki do que do Arrow, porque o Arrow, tipo, fica mais um personagem padrão, tá ligado? O Loki tem um estilo bem diferenciado, né, tem ali todo esse design dele e tudo mais, é um personagem que muita gente gosta também, então, talvez, né, por isso, tem uma quantidade bem da hora aqui de votos nessa votação, votos nessa votação é engraçado, mas, enfim. Agora, manos, entrando no Top 5 com 937 votos ou Origens do Caos, né, a segunda skin lançada, então, né, da série Primeiras Sombras do Midas, que é muito parecido, né, com o Agente do Caos e tudo mais, que foi um pouco modificada, né, na verdade, essa skin, se eu não me engano, já teve um teaser dela muito tempo atrás, tipo, que ia ter um novo estilo do Agente do Caos, né, e acabou sendo lançado, né, como uma nova skin agora no clube, e, manos, é uma skin, né, que muita gente gosta, porque ela tem esse design bem, tipo, poderoso, né, tipo, você olha pra essa skin, você pensa num cara, assim, que mete respeito, né, uma skin também bem sinistra e tudo mais, realmente é um personagem maligno, né, olhando, assim, de cara, então, né, tem o seu estilo próprio, eu acho bem legal também, e, né, ficou perto aí da marca dos mil votos. Agora sim, passando os mil votos, com 1472, né, dando um belo salto aqui, aparece a skin da Sky, na versão de verão, que é uma skin também que foi um pouco modificada de uma esquema antiga, né, tipo, o Agente do Caos teve a versão Origins do Caos, e a Sky agora teve a sua versão de verão, que eu também gostei muito, na verdade, a Sky já é uma skin que o pessoal gostava muito, mas, como deu pra ver, a Linse, por exemplo, não deu muito certo, né, a Ali, que foi lançada também no clube, um pouco diferente da Linse, o pessoal não gostou nem um pouco, né, como deu pra ver na quantidade de votos, mas Origins do Caos e essa versão de verão aqui da Sky, pelo jeito, deu bastante certo, a galera, né, gostou também bastante aí dessas novas variantes. Subindo agora no pódio com a medalha de bronze na terceira posição, com 1515 votos, a Sierra, né, skin lançada agora, nesse mês de novembro, a última skin, então, da série Primeiras Sombras do Midas, pelo jeito, o pessoal gostou muito, só que um detalhe, eu não vou considerar essa quantidade certa de votos, porque a skin foi lançada agora, né, então sempre tem aquele hype, né, no dia do lançamento da skin, muita gente, né, vota porque gostou da skin, né, de primeira mão, mas depois acaba enjoando e tudo mais, não desmerecendo a skin, né, porque é uma skin também que eu achei muito bonita, tenho certeza que mesmo depois de um tempo, vai ter uma quantidade de votos bem bacana, mas é aquela coisa, né, também importante se ressaltar, que quando a skin recém é lançada, sempre acaba, né, tendo um voto mais positivo aí por parte da comunidade. Mesmo assim, a skin da Sierra é muito bonita, tem um estilo também bem diferenciado, que eu particularmente, né, também gostei muito. Agora, com a medalha de prata, manos, com 1662 votos, a skin da Vi, uma skin, né, que faz parte aí do clube da Raposa, o clã da Raposa, na verdade, muito da hora essa skin, né, que a Epic Games juntou, tipo, o tema da Temporal e lançou, né, uma skin aí toda diferenciada, eu também gostei bastante da Vi, e foi bem legal, né, eu lembro que na época que ela foi lançada, teve aqueles teasers, tá ligado, tipo, da skin do clube, né, que ela tinha alguns diálogos no clã da Raposa e tudo mais, isso, né, claro que gerou um certo hype aí pra galera, e muita gente é fã da Temporal, claro que essa skin não é a versão feminina da Temporal, já tem a Transcendental, né, que é de fato a versão feminina dele, mas a skin da Vi, né, tem esse tema ali do clã da Raposa, que eu gostei muito, né, pelo jeito, o pessoal gostou muito também. Agora, manos, então, na primeira colocação, a skin que teve mais votos por vocês, na opinião, então, né, da galera, a melhor skin do clube até o momento, foi a primeira skin do clube, a que foi lançada no ano passado, em dezembro, a Galáxia, teve no total 1937 votos. Bom, manos, eu também concordo, eu curti muito a skin da Galáxia, e eu acho que a Epic Games, tipo, pensou muito bem, né, quando lançar o clube, colocar uma skin muito da hora, tá ligado? Não que as outras sejam ruins, tem muitas skins legais, né, que foram lançadas depois dela, mas a Galáxia, eles capricharam muito bem, né, uma skin feminina que tem um conjunto de cores que me chamou muita atenção, gostei muito, tem essa versão de Galáxia, né, que chama muita atenção também da galera, o pessoal sempre gostou muito, então tá aí, né, merecida a skin da Galáxia até o momento, pelo jeito, aí, na opinião da comunidade, a melhor skin do clube, aí, do Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que essa lista aqui foi baseada na opinião de vocês, quero agradecer novamente a todo mundo que participou aí da votação, e fica à vontade também, né, pra deixar nos comentários, se você concorda aqui com a opinião da galera, se você acha que uma skin merecia mais votos, outra, você acha que não merecia tantos votos, enfim, né, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos que são assinantes do clube, ou também gostam, né, de ver os vídeos de listas que eu trago no canal, pra eu dar uma olhada nesse vídeo, tenho certeza que vai ser bem interessante. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!